Um homem pode tentar Com palavras me desanimar Mas eu creio nos planos Que o Senhor preparou para mim É bem maior Que os meus olhos possam ver É bem maior Que eu possa imaginar Eu creio nos planos De Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Eu creio nos planos De Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Circunstâncias pra eu parar Serviram para aumentar Minha fé O Senhor nunca me deixou Sempre comigo Me fortalecendo Meus inimigos Foram me avergonhados Deus Deus sempre exalta Aquele que foi humilhado Eu creio nos planos De Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar O mundo pode até duvidar No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Eu creio em Ti, Senhor Eu creio nas promessas Tudo vai se cumprir Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Eu creio em Ti, Senhor Tudo vai se cumprir No tempo do Senhor No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Amém